Em nossas mãos, todo o cuidado, o carinho, a atenção e o apoio. Por elas pulsam sonhos, desejos, muitos momentos, encontros, histórias realizadas. Afinal, são elas que nos direcionam e nos guiam. E elas nunca param. Já venceram muitas batalhas, alcançaram muitas conquistas, motivaram muita esperança. A esperança de quem acredita e confia. Com nossas mãos, expressamos expectativas e também alegrias. Elas simbolizam muito. Representam o comprometimento, a mudança, a inovação e a vida. E aqui no Dona Helena, tudo começa pela forma como estamos próximos, cuidando bem. Pois aqui, abraçamos você e também sua família. Hospital Dona Helena. Sua vida em boas mãos. Hospital Dona Agora. Hospital Dona Helena. Sua vida em boca.